Gênesis capítulo 45 Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haveres vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, o Senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe. Assim manda dizer teu filho José. Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gózei e estarás perto de mim. Tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome, para que não te empobreças tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamin vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tens visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se-lhe ao pescoço de Benjamin, seu irmão chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamin. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia. São vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José, Dize a teus irmãos, Fazei isto, carregai os vossos animais e parti. Tornai a terra de Canaã, tomai a vosso pai e a vossas famílias e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também, Fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamin deu trezentas moedas de prata e cinco vestes festivais. Também enviou a seu pai dez jumentos carregados do melhor do Egito, e dez jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes, Não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai e os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. E disse Israel, Basta! Ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra.